A noite de segunda-feira, na Praça do Povo, prometia com as atrações do palco. A chuva não afastou quem queria participar do evento. E se a preocupação era com a segurança de quem estava por aqui, isso não havia motivo a que se preocupar, pois para onde se olhava, havia um policial. O Tenente Coronel Correia, comandante da 6ª CIPM de Tailândia, colocou à disposição do evento o grande efetivo. O objetivo era garantir a segurança do evento. Todo o nosso efetivo vai estar sendo empregado. Para que as pessoas de bem que queiram ir para a Praça do Povo, se divertir, brincar, podem ter certeza que vai ter uma noite segura, tranquila, e a Polícia Militar vai dar segurança para a população. Na verdade, eu até peço que aquelas pessoas que estiverem mal intencionadas, que estiverem embriagadas, não vão para a Praça do Povo. Até porque, no nosso efetivo, todo o nosso efetivo vai estar lá, e nós não vamos deixar ninguém bagunçar, ninguém causar tumultos ali na Praça do Povo. Por todos os eventos que estiverem ocorrendo, por conta do aniversário da cidade. Com tanta segurança, o evento foi até às 5 da manhã. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.